Leão Floresta Não sabe Ajeitou o Gabriel Bateu o Gabriel Estamos aqui com ele Vamos lá Estamos aqui com ele Para falar hoje sobre Pílulas da Moda O nome dele é Lucas Crispim Com participação especial de Marcelo Abreu Não preciso mais fazer esse programa Acabou, tchau Hoje o Pílulas da Moda está aqui No centro de treinamento do Santos Futebol Clube E os jogadores vão contar para a gente tudo Seleção brasileira, moda O estilo de cada um e principalmente A intimidade, vamos lá para saber disso tudo Estamos no Santos Futebol Clube E eu estou com quem agora nesse momento pessoal Com o meu amigo Lucas Crispim O muso aqui do Santos Futebol Clube Ele vai dar dicas para a gente De tudo que ele faz na vida dele Na carreira dele com a mulherada É, com a mulherada também Vamos começar agora Essa brincadeira aqui Vamos Lu, o Santos veio num momento No começo do campeonato Não tão bom de início E agora a gente veio numa crescente Bem bacana Eu falo, gente, porque eu sou santista Dá licença, que é meu time de coração Então vamos lá Viemos numa crescente legal O que você tem para me falar sobre isso? Ah, isso é verdade Graças a Deus agora a gente pegou uma sequência boa O que vinha pegando é que a gente não ganhava fora de casa de jeito nenhum E agora, graças a Deus, a gente conseguiu duas vitórias E agora estamos lá no topo E vamos se manter lá Procurar se manter lá E se Deus quiser conquistar esse título Graças a Deus Então, Lu, o que você acha em relação a assim Ser jogador de futebol já tem uma característica própria Todo jogador tem um estilo próprio, tem uma maneira de se portar E isso chama mulherada, né, Luquinha? Vamos abrir o jogo aqui Lucas tá solteiro, tá casado Tá mais um Eu não, eu não Não, no meu caso não chama mulherada, não Tá um tico-tico no fubá Tô fugindo da pergunta Tá fugindo da pergunta Eu vou descobrir, viu Você tá mentindo pra amiga agora? Nunca, não Não posso mentir Não, não Depois que acabar a gravação eu vou perguntar o que tá acontecendo aqui Eu tô... Mais ou menos Como é que eu posso falar? Enrolado Não posso falar que eu tô solteiro Porque não tá Nem que... É, tô enrolado Tô enrolado Agora vamos falar de moda com o Crispim Crispim, fala pra gente Quando você não tá jogando, não tá em campo, não tá treinando Que você vai pra balada, vai curtir com teus amigos Como você gosta de se vestir? É mais esportivo de acordo com a tua carreira ou não? Tu gosta de um socialzão? Primeiro que pra balada eu não gosto muito de ir, né? Eu não vou muito Aham, Cláudia, senta lá Que bafão! Ainda mais agora, né? Eu vou atrás disso aí, você tá achando que vai ficar assim? Até o final dessa gravação eu vou descobrir, gente Vocês vão ver É brincadeira Mas de cima? Não, mas eu gosto muito de me vestir Sou um cara muito vaidoso Bastante, né? Demoro horas pra me arrumar Pra sair de casa Procuro sempre colocar a melhor roupa Porque nunca se sabe, né? Que você pode encontrar pela rua, né? Você pode ir na padaria, você pode ir na esquina Você não sabe nem o que você vai encontrar Vai que você encontra a mão da sua vida, né? Não é? Mas sabe, né? Tem que tá sempre bem arrumado Perfumado Cheirosinho Gente, o pior é que ele é isso mesmo Não é um personagem Ele é, eu conheço, ele é assim, gente E agora vamos falar sobre música A gente sabe que você curte funk Que você curte um pouquinho de pagode Tem uns amigos até de cantores Amigos sertanejos, bacana Música hoje, qual é a música que você mais escuta? Que não sai do teu iPod? Wesley Safadão Agora se sair de camarote Eu bebendo gelo Tomando ciróquia Curtindo na balada Só dando o pinote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Chega, né? Tá bom, né? E o funk? Ah, não, tem funk Ele vai dançar, vai Aí, parça, pra você Foi chegando, hein? Vai lá Que que é isso, hein? Vai lá Pois não, ok? Esse foi o Lucas Meu amigão do coração Que veio aqui mostrar um pouquinho Da intimidade dele pra gente E é isso aí Está aqui do meu lado O Anderson Caju Vocês sabiam que esse era o primeiro nome dele? Estamos revelando aqui, né, Caju? É, isso aí Fala teu nome completo aí pra galera O Anderson Jesus Martins Foi descoberto no interior Né? Isso Interior de São Paulo No interior de São Paulo Está aqui fazendo um belo trabalho no Santos Um pouco tímido, Caju, não? Um pouco Um pouquinho Na frente das câmeras Ah, imagina E aqui você está fazendo um trabalho bem bacana no Santos A posição dele é lateral, né? Sim E eu percebo que você está evoluindo Está crescendo a cada jogo A equipe também ajuda bastante, né? Acho que seus companheiros estão aqui de prova Que a equipe também ajuda, né? Bastante Com certeza A gente tem um grupo excelente aí E sem palavras É belíssimo de trabalhar Agora vamos falar do sonho de todo menino Todo menino que joga futebol Tem o sonho de vestir a amarelinha, né? De galgar uma posição na seleção De estar ali entre os melhores no seu esporte Você tem essa pretensão? Sim, sim Graças a Deus Eu já tive passagem pela seleção Mas eu sonho ainda novamente Estar vestindo a amarelinha E quem sabe estar lá O profissional da seleção brasileira Com certeza Todos estamos aqui na torcida pra isso Agora vamos falar de um assunto diferente, hein? Agora vamos pra parte descontraída da conversa O pessoal tá aqui na torcida Pra ver o que você vai falar Tá namorando, Caju? Eu? Não Ih, esse eu? Eu? Tá amando? Tô amando Tá amando Quem é a Felizarda? Não trabalha com nomes Não pode falar nomes, entendi Ah, tá Agora fala aqui pra gente A gente já entrevistou os meninos Eles falaram do estilo de cada um De se vestir O nosso canal tem muito a ver com isso também Tem muito a ver com moda A gente percebe As poucas vezes que nos encontramos Em algum lugar que nós estávamos juntos Eu percebi que tu tava todo estiloso Eu sempre com cachecol Que os meninos falam Ele gosta de usar o cachecol Pega no pé dele e diz que ele gosta Fala pra gente Como que é seu estilo? Você tem um estilo mais esportivo? Um estilo mais formal? Como que você gosta quando está fora do campo? Bom, na verdade eu tento sair de acordo com o tempo Então se está meio chuvoso Se está meio frio Eu tento colocar uma roupinha mais adequada pra o momento Pra o Casião, né? Então agora no frio a gente está abusando do cachecol É isso, Caju? Com certeza Ali rola um cachecolzinho Um blazer, né? Um sobretudo Ele é a estica em pessoas Vocês não estão entendendo, né gente? Coloca uma foto aí, produção Do Caju, por favor A gente tenta, a gente tenta A gente sabe que nessa profissão de jogador de futebol O assédio é bem grande Principalmente das meninas A gente sabe que a criançada também É um público que gosta muito de vocês Que se inspira em vocês Vamos em relação primeiro à mulherada Está chovendo na tua horta, Caju? Estou sabendo aí que o negócio está bom, hein? Bom, até por onde eu sei Olha, ele está escondendo o jogo, viu? Porque o que eu sei aqui nos bastidores da Vila Belmiro É que o Caju é bem requisitado pela mulherada Imagina, eu queria que isso tudo que você dissesse fosse verdade Ah, pronto Já teve alguma oportunidade de você conseguir conquistar alguma garota usando o teu apelido? Assim, vem aqui com o seu Cajuzinho Alguma coisa assim, mas chega mais Já teve? Já teve, já teve Algumas que já falou que Cajuzinho é gostoso Então, a gente já começa a ganhar ali, entendeu? É por ali que começa Dando um recado para ele, então Anderson, te amo! Essa foi a nossa entrevista com o Caju Um dos ídolos aqui do Santos Uma pessoa maravilhosa Muita sorte na tua carreira Sucesso É o que a gente te deseja E você está convidado para participar sempre aqui, tá, Caju? Opa! É um prazer Você entrou a honra E o Pílulas trouxe quem aqui para o nosso canal? Ele que é muso do time do Santos Ele que é ídolo da garotada Porque é um artilheiro de primeira Match Go Que é uma beleza Na carreira e na vida pessoal, né, Gabriel? É? Não sei, estou te perguntando A entrevista é com ele, não comigo Esse é o Gabs Que todo mundo conhece Não preciso apresentar Está num momento ótimo aqui no Santos Graças a Deus A gente sabe, Gabs Que você é um cara super focado na tua carreira No futebol Que você leva super a sério os treinos A tua vida, a tua saúde Você vem O Santos veio agora Num momento crescente no campeonato, né? E a gente sabe que agora tem as Olimpíadas E o que você está achando disso tudo? De estar envolvido nesse projeto Todo das Olimpíadas Que é um sonho de todo menininho Que joga futebol Vestir a camisa da seleção brasileira E estar num momento como as Olimpíadas no Brasil Eu estou muito contente pelo meu momento Estou muito feliz De jogar com meus companheiros aqui De estar Vindo para cá ainda feliz E aproveitar todo o tempo Cozinha aqui no Santos E também na seleção Então, fiquei muito feliz pelas palavras Me cuido bastante Tento sempre estar acompanhando tudo certinho Alimentação, horário Dormir cedo Porque a gente também foi ensinante de campo Legal E eu fico imaginando assim Fazer um gol Geralmente o seu pai é seu ídolo, né? Eu vejo você falando bastante Fazer um gol Numa Olimpíada Olhar para a arquibancada E ver o pai Deve ser Então assim Eu acho que você está num momento ótimo Queria também De repente saber Se você tem alguma pretensão De deixar o Brasil De jogar A gente sabe que o futuro De todo bom jogador de futebol É galgar caminhos na Europa Principalmente, né? Que é um país que investe muito no esporte Qual que é a tua ideia em relação a isso? Agora Eu estou muito tranquilo O lado que a janela abriu agora Então a gente vai conversar A gente está conversando sobre algumas coisas Ainda não tem nada decidido Mas eu acho que vai ser sentido o melhor Eu vou estar com meus pais Com a minha família E decidi isso Mas por enquanto Estou tranquila Muito feliz no Santos Agora vamos para o lado legal da entrevista Que é o quê? Que é o quê? A gente sabe que a fama Eu faço vergonha Não, a gente sabe que a fama do Gabs Aqui no Santos É o muso do time Ele briga com o Crispim O Crispim tem que brigar com ele Ele briga Ele briga comigo O Crispim falou para mim Que ele também é muso E que vocês brigam Vem aqui, Crispim Fazer parte da nossa entrevista Vem cá Não, eu estou com os dois musos Eu não brigo com ninguém Eu estou com os dois musos aqui Do Santos Futebol Clube Vocês devem estar com inveja de mim Mas é isso Está namorando, Gabs? Não, estou solteiro Meninas, olha aí Está solteiro Um cara bacana de família É importante falar isso Teu estilo, trabalhador Sabe o que ele é? O que é isso? O que é isso? Sai da cartola assim Ele é um verdadeiro mágico Ele é um mágico Ele está em todos os lugares Gabs vem mais para cá Que eu estou fazendo Você vai me queimar Você vai me queimar Você vai me queimar Ilusionista Você é um cara sério, mano O que uma mulher precisa Porque as meninas estão assistindo Elas querem saber O que uma mulher precisa Para conquistar o Gabriel? Ah, eu acho Lógico que a beleza Influência, é claro Mas eu acho que Conversar, trocar dessa É simpática Você é uma pessoa bacana Uma pessoa família também A gente percebe que você é muito família Isso é tranquilo E o corte de cabelo, hein? Estilo azérrimo, hein, pessoal? Não, eu vou cortar daqui a pouco Dar uma concentração Mas sempre nos jogos eu corto Daqui a pouco tem jogo Então aí, ó Ele sempre se prepara para os jogos Com tanto a mente E a saúde Mas o cabelo também, viu, pessoal? É importante, né? Ficar bonitinho na TV Tá vendo, gente? É um cara É um cara Ele é demais Eu não posso falar dele Porque eu admiro também como pessoa Conheço como pessoa E acho que além de tudo É um cara que procura Dar um exemplo Sabe? Para muitos atletas Que estão vindo aí Agora é ano de Olimpíada Ele sabe que ele é um exemplo E ele busca Passar a melhor mensagem possível Para todos Então é isso A gente encerra aqui com o Gabs Beijo para vocês Manda uma mensagem Segue o Pílulas lá, Gabs Um beijo Pílulas da moda Um beijão para todo mundo Suas lindas Corta E esse foi mais um vídeo Do Pílulas da Moda Hoje eu tive a honra De estar aqui com os meninos da vila Eu sou Santista de coração Então há um rei em dobro Né, meninos? Aqui Super empenhados em gravar com a gente Contar um pouquinho Da história de cada um Então é isso Ficamos por aqui Vem muito mais Se inscrevam no canal Curtam o vídeo E a gente para por aqui Né, porque também tem jogo Senão Dorival daqui a pouco Vem e puxa a orelha de cada um E a minha junto aqui, tá? Tchau, gente Muito obrigada Vamos dar um joinha pessoal Curtir o vídeo aí Curtam o vídeo Fui Vamos fazer agora um mega senha Vamos lá, Lu Vou quebrar de novo Vou errar tudo Vou errar tudo de novo Leão Floresta E cabelo Liso Não Era juba Põe aí um pedacinho Leão Floresta Cabelo Liso Ai Ilha Jubel Meu Deus Fui Moi Juntos Sai Juntos Juntos Masc word Masc总 Juntos 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 canned Juntos Juntos Sé Juntos Obrigado.